A ministra da Educação, Dulce Jesus, destacou no âmbito das comemorações do Dia Mundial dos Professores, o que entende ser o papel fundamental daqueles como agentes de mudança. Numa cerimônia de comemoração do Dia Mundial dos Professores, realizada no Salão Nino Martins do Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação, a ministra da Educação, Dulce Soares, apelou aos docentes que promovam o ambiente de aprendizagem inclusivo, apesar dos problemas que a enfrentam na carreira. Na ocasião, Dulce Soares considerou que os professores são agentes de transformação para o desenvolvimento do Timor-Leste, atuando com dedicação e profissionalismo para preparar as novas gerações para os desafios do mundo moderno. Hoje, reunimos não apenas para reconhecer a dedicação e o esforço dos nossos professores, mas também para homenagear a nova missão que eles abraçam diariamente, a mudar mentes de inspirar corações e preparar as futuras gerações para os desafios do mundo moderno. Cada um dos nossos professores é um agente da mudança, uma fonte de conhecimento e um pilar de apoio para as nossas crianças e os nossos jovens. O trabalho de todos os professores é fundamental para o desenvolvimento do nosso país e para a formação de cidadãos mais conscientes, mais confiantes, mais autónomos, mais críticos e mais capazes. O presidente Domingos Martins reforçou que o Dia Mundial dos Professores é uma oportunidade para refletir sobre os avanços e desafios no setor educativo, ressaltando que os professores são pilares fundamentais de qualquer sociedade. pretende ser um momento de reflexão sobre os desafios e avanços no setor educativo, de reconhecimento, mas também de celebração, isto porque não nós podemos esquecer que os professores são os pilares de qualquer sociedade, pois deles emana o conhecimento, a inspiração e o sentido de cidadania. Por isso, este evento reúne profissionais dedicados e comprometidos com a melhoria, continua a educação em Timor-Leste e é uma honra poder contar com a presença de cada um de vocês, tanto no seminário, que terá lugar hoje. No que se refere aos desafios enfrentados pelos professores, Filomena dos Santos, docente na Escola Secundária Geral Nº 1 de Lixá, apontou a falta de salas de aula e de professores como um dos maiores obstáculos ainda não superados pelo governo. Filomena dos Santos explicou que, como espaço insuficiente, cada sala de aula acomoda cerca de 50 alunos, o que dificulta o controle e a gestão dos estudantes. Na minha escola temos apenas 12 salas para mais de mil alunos, o que nos obriga a acomodar mais de 50 estudantes por sala e a adotar um sistema de três turnos para zerirmos o processo de ensino. Segundo as normas do Ministério da Educação de Timor-Leste, no plano estratégico para a conclusão universal do ensino primário, o número mínimo de alunos por sala é de 40, uma medida destinada a garantir a eficiência e a qualidade do ensino no país. Contudo, a observação de várias escolas indica que, em algumas situações, um número de estudantes por sala pode exceder esse limite devido às circunstâncias específicas. Zonico Vicenti, RTT Eli. Tchau. Tchau.